Pra você é pra o superar Em outra pessoa, em qualquer lugar E a parte da perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar E aí? E agora? E agora? Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Bem, estou a ponto de me enlouquecer Fora do povo não posso te esquecer A nossa história é boa Nunca mais eu resolvi Perdeu assim as coisas que me esqueci Para você sair do meu coração Eu morro em meio a espada nessa ilusão O tempo pode ser Com quase superar Vem olhar o sono em qualquer lugar Com a parte da perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se me amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? E nem estou a ponto de me enlouquecer Hora do povo não posso te esquecer Você é um pouco, o que é que eu faço agora? Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Bem, estou a ponto de me enlouquecer Hora do povo não posso te esquecer Você é um pouco, o que é que eu faço agora? Você é um pouco, o que eu faço agora?